Boa noite Agradeça a Deus pelo dia que passou Clame suas bênçãos pela noite que chegou Desejo uma noite de paz e renovação Que renove a sua fé, a esperança e o amor em seu coração Que esta noite a sua coragem seja renovada E sua determinação alimentada com um pouco de fé Deus ouve o clamor em seu coração Ele sabe o tamanho da sua fé Tenha paciência que a sua bênção chegará Que a sua noite de hoje seja daquelas cheias de luz Com a proteção dos anjos e a bênção de Deus Boa noite